Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e bem-vindas... Porquê que eu repito-me sempre? Isto não tem lógica nenhuma... Vamos discutir... Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal mais uma vez... Hoje trago-vos um vídeo sobre uma review de uma esponja... Então eu decidi fazer comparação entre a Beauty Blender e essa esponja... Porque eu comprei no jumbo a 6,45€, 6,50€, qualquer coisa assim... Eu cheguei piada e trouxe... Trouxe a rosa e a branquinha... Mas eu vou comparar a rosa com a rosa da Beauty Blender... Portanto, a Beauty Blender está mortinha... Portanto, dá para comparar... Ok? Beauty Blender... E Glamour Instinct... Maquilhagem Makeup... Ok? Antes de mais, antes de começar o vídeo... Vocês estão a ver este tutorial porque este tutorial é... Com a paleta da The Face... Eu ainda não sei se vou lançar primeiro a paleta da The Face... O tutorial da paleta da The Face ou este vídeo das esponjas... Mas, no entanto, vocês já sabem que o look é o mesmo... Portanto... Vamos então fazer a review... Sim! Esta... Portanto, eu vou fazer metade com a Beauty Blender... E metade com esta aqui... Porque é que eu trouxe-vos... Claro que eu não troco a Beauty Blender... Já vos digo se torno a dizer... Não é? Mas eu fiquei super curiosa... Porque... Realmente, as pessoas se calhar não podem estar a dar tanto dinheiro... Pela Beauty Blender... Certo? E então... Há sempre... Dupes... Réplicas... Então eu decidi comprar esta... E a branca... Para tirar a conclusão... Se realmente ela é... Faz um trabalho bom... Se realmente vale a pena... E... Pelo preço e tudo... Se vale a pena... Mesmo... Comprar esta esponja... Agora... Eu ainda não a abri... Ainda nem sequer a testei... Ok... Ok... Obrigada... Portanto... Ela compra-se no Jumbo... Como eu tinha vos dito... A embalagem... A embalagem... É... Quase idêntica... A da Beauty Blender... Eu tenho aqui uma preta... Mas ainda não abri... Porque... Vou abrir só quando chegar a época mais... Dos casamentos... Que é mais para baixo... E por aí... É por aí que eu vou abrir... Porque é quando eu tenho mais clientes... Portanto... A embalagem... É... Quase idêntica... Embora... A embalagem da Beauty Blender... Seja mais... Larga... Ok... Portanto... Claro que esta já está usada... Certo? Que é a Beauty Blender... Embora seca... Desculpem... Mas ela está partida... Mas ela fonsemina... Fonsemina... Embora ela esteja seca... E já foi bastante usada... Ela... É... Mais bonzinha... Eu... Eu abri a preta... Só para ter a sensação... Porque elas... Claro... Elas quando estão fechadas... São diferentes... Portanto... Eu já não me lembro qual é... A textura... Logo no início... Antes de molhar... Portanto... Esta aqui... É bastante dura... A cor... É idêntica... Embora a Beauty Blender... Se calhar... É um bocadinho mais rosa... Mas no entanto... É dura... Portanto... Eu vou molhá-las... As duas... Vou molhar as duas... E... Vamos ver... Em termos de tamanho... E... Claro... Se é mais dura... Se é mais mole... Etc... Eu venho já... Ok... Eu já... Também é a Beauty Blender... Ah... Beauty Blender... Ok... E esponja... Portanto... Isto... Ah... Esta esponja do Jubo... Ah... Não faz nada debaixo de água... Ela nem cresce... Sequer... Ah... Basicamente... Ela é utilizada... É utilizada assim... E... E... Agora estive a ler o papel... E realmente... Não diz para molhar... Mas eu molhei na mesma... Porque realmente... Ela tem o formato da Beauty Blender... E... Normalmente... Quando são dupes... É para lavar... E para... Para dar aquele aumento... Portanto... Ah... Embora... Embora... Eu acho que não ficou tão dura... Como ela estava... Ok... Beauty Blender... Logicamente... É super fofinha... E tudo muito mais... Esta é mais durinha... Vamos ver como ela trabalha... No rosto... Eu vou começar... Por passar... Com esta... Porque... Eu esta... Já sei como fosse mina... Funciona... Sei... Estou a dizer mal... Estou a brincar... Ah... Portanto... Vamos lá... Pronto... Eu já depositei aqui... A base que vou usar... A base que eu estou... Que eu usei aqui... Eu fiz uma mistura de... Ah... Da Estée Lauder... Double Wear... E... Uma mistura de... Que eu já estou vendo... Ah... Make Up For Ever... Ah... Das antigas... HD... Portanto... Eu vou passar... Um lado... Com a esponja... Nova... Ah... Assim mesmo... Este... Vou só pôr aqui... Umas botitas... Ok... Ok... Umas botinhas... Y... E aí E aí Ok Portanto A nova E eu vou usar com a parte Daqui de trás Portanto O que é que eu posso vos dizer Vou chegar mais para a frente Ela é bastante dura Mesmo Basicamente vocês parecem De mandar socos na pele Não vos vou mentir Porque é verdade Absorvo logo a base Aqui Realmente é muito muito duro E Como ela é assim Um pouco mais pequena Ela não vai Basicamente temos que trabalhar Muito bem a pele Para que ela nos dê E para que ela nos fique uniforme Se é assim que eu posso dizer Para que a pele nos fique mais uniforme E não fique às mechas Portanto Olha bem Para já O único Coisa que eu não gosto É o tamanho dela E ser muito muito dura Ela é dura mesmo Com certeza O que torna Um pouco Dificulta um pouquinho Ao espalhar a base Mas no entanto Não fica Mal na pele Portanto Não fica mal na pele Não desgosto É mesmo Para já É só mesmo Esses Esses contras Que eu tenho Vamos passar A Beauty Blender E vou usar A parte De trás Também Da Beauty Blender Absorbe A Beauty Blender Tem uma coisa Absorbe Muita base Acho que é a única coisa Que Que podia ser Um bocadinho Melhor Mas de resto É a melhor coisa De sempre Ela é muito smoothie A Beauty Blender É mesmo fofinha É mesmo Confortável De passar Mesmo É muito mais rápido Portanto Eu fiz o trabalho No instantinho Ok Portanto Beauty Blender E Glamour E Steam Eu acho que vocês Não vão ver Grande diferença Porque basicamente Isto foi Espanhar a base O que eu acho É que Deixem-me só Pôr assim o vídeo Para não ser Deixem-me só Portanto Realmente A Beauty Blender Deixa-me uma pele Muito mais bonita Não vou-me mentir Pelo que estou a ver Aqui no espelho Por exemplo Eu tenho o meu nariz Muito a escamar Que é da minha pele seca E eu noto Que a minha escamação Aqui deste lado Nota-se muito mais Por exemplo E enquanto aqui Está muito Muito bem disfarçado E Muito mais uniforme E muito mais bonito Enquanto aqui Nota-se mais A minha escamação Da pele A disfarcer Sim É isso que eu tenho a dizer Acho que Este lado Da Beauty Blender Fica muito mais Muito mais clean Muito mais saudável Com um rosto Muito mais Muito mais bem trabalhado Muito mais bonito Muito mais elegante Embora Ao espelhar a base É muito mais uniforme Muito mais Fácil E rápido Enquanto esta Não acho que Trabalhe mal Porque Em termos de De cobertura Ela está Idêntica Em termos de cobertura Ela está idêntica Portanto Não Não tenho que dizer Sobre isso A única coisa É que ela é mesmo Mesmo dura E torna-se Difícil De fazer De espalhar A base Outra coisa Ela é pequena demais Foi o que eu tinha mencionado Então demora muito mais A fazer o trabalho Em si Eu vou Espalhar mais um pouco Portanto Tirei o resto Um bocadinho Mais um pouquinho De produto Portanto A base está espalhada E foi o que eu mencionei Acho que em termos de cobertura Está idêntico Não tenho que dizer De resto Ela mesmo O ser dura E pequena E torna-se Difícil A aplicação Da base E tem que-se Pressionar Bastante Para que ela Espalhe Bem Agora vamos experimentar Corretor Já agora Para ver Como é que ela Funciona O corrector Que eu vou usar É Da Make Up For Ever HD Cancealer Este é o número 305 E ele é assim É tipo em caneta E faz Roda Portanto Portanto O lado que eu usei A esponja Glamour Instinct Vou usar também O corrector E eu coloquei aqui Que é mais higiênico E tiro um pouquinho De Corrector Ok Ah E estou Vou usar A parte Do bico Vou passar A Beauty Blender O que é que eu acho 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 que Realmente não gostei Nada da esponja A espalhar A corretor Ela é mesmo Muito dura E sinto que Não espalha Muito Muito bem A Beauty Blender Espalha-se muito Mais uniforme Mais uma vez Muito mais uniforme Muito mais clean Enquanto Deste lado Vocês conseguem perceber Que aqui Parece que está Mal espalhado Portanto Aqui está Muito mais uniforme Ok Dá para entender Mais ou menos A situação Portanto Eu vou usar Na mesma A Beauty Blender Para fazer O resto Do meu Da minha Da minha Iluminação E eu já volto Estou de volta Com a maquilhagem Toda terminada Fiz o contorno Eliminator Eliminator Batom Antes de mais Quero-vos dizer Que batom é que eu usei Porque às vezes Vocês perguntam E o batom é Danique O lápis Desculpem O lápis que eu usei Foi o da NYX O 807 Coco Coca Coke Coca Com o batom Da Estee Lauder Com cola Ivey 150 Decadentes Decadentes E ele é assim Ok Passando ao vídeo Dando a minha Opinião A minha última Opinião Acerca de Glamour Instinct Portanto Beauty Blender Glamour É assim Realmente Ela já Por ela ser dura Para mim Já é um não Porque eu acho Que isto é Muito mal Mesmo Sendo muito dura É muito mal É muito difícil De espalhar Demora imenso tempo Para fazer A preparação Da pele Com a base Não gosto Do corretor Não gosto De espalhar O peito Com isto Acho que isto sim É bom Com a base E mais nada Porque eu tentei Com o pó Também Iluminar De baixo Da olheira Para selar O corretor E a base E realmente Não gosto Também Portanto Eu terminei A finalizar O meu pó Com a Beauty Blender E assim Sucessivamente Como o Jeffrey Costuma dizer This is Jeffrey Approved Daqui Não é o Jeffrey Portanto Isto é uma aprovação Minha Sinceramente Não Tenho mesmo Pena Porque eu queria Mesmo Trazer-vos Uma esponja Que vocês pudessem Comprar E eu pudesse Ter assim Sim Comprem Comprem Estou muito triste Porque eu queria Mesmo Que Que ela fosse Um dupe Para vocês Usarem Por ser mais barato E tudo Aliás Há Há mais baratas Do que isto Dupes Mas Eu não vou Dessistir Eu vou Descobrir Um dupe Fix Para vocês Para a Beauty Blender Que se faça o mesmo trabalho Que a Beauty Blender E que vale a pena Comprar Tá Não comprem Mas se vocês quiserem Comprar por diversão E porque querem Testar Tudo bem De resto Não vale mesmo A pena Só por Dura E espalhar Não Portanto Eu espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Não se esqueçam De subscrever ao canal Mais uma coisa Não se esqueçam De participar No meu sorteio Que está Aqui Alguns No meu Youtube É internacional Ele termina Dia 31 de janeiro Até às 11h59 E o O vencedor Ou o vencedor Irá sair na minha página Do facebook Portanto Espero que vocês Cumprem as regras Por favor Não falhem nisso E boa sorte Vejo-vos no meu próximo vídeo Espero que vocês Realmente tenham gostado E desculpem Se não consegui trazer Uma coisa que vocês Pudessem comprar Estou muito triste No entanto Eu recomendo E sempre irei recomendar A Beauty Blender Quem puder ter a oportunidade De poder comprar Compre Porque ela vale Mesmo Mesmo Cada cêntimo E E é isso pessoal Vejo-vos no meu próximo vídeo Um beijinho muito grande Até o próximo